Fala pessoal, beleza mesmo aí com vocês? Maravilha! Então olha só, eu sou o Pedro Luiz, estou de volta aqui mais uma vez trazendo mais um modelo em 3D aí, isto mesmo, para você que está em fase de construção, olha só, para você que tem um terreno grande, terreno de chacra aí, terreno de fazenda e quer fazer uma casa bacana, uma casa de campo, uma casa para passar final de semana ou até mesmo morar lá sempre, olha só, esse modelo bacana aqui, olha só, olha que show essa casa, essa é a casa do Paulo, isso, o Paulo tem um terreno grande, gente, antes de eu falar dessa casa aqui, eu quero deixar bem claro aí o seguinte, olha só, para você ainda que não sabe, na descrição de cada vídeo eu tenho o meu endereço de e-mail, caso você queira transformar a sua planta em 3D, lembrando que você precisa ter uma planta, eu não faço planta, ok? Então você precisa ter uma planta. O Paulo fez isso, foi lá no e-mail, pegou o endereço, lá você vai conseguir falar comigo via WhatsApp também, ok? É um e-mail de retorno, você recebe lá rapidinho, todas as informações precisam de como é aí o meu trabalho. Aqui no caso, gente, olha, a casa do Paulo, olha, olha que charme. Detalhe, bergolado, piscina na frente, varanda gourmet aqui, olha, nessa ponta aqui, você pode observar ali, olha, porque não dá para trazer bem perto, só numa filmagem virtual, ok? Mas depois eu vou providenciar isso mais para frente. Nós temos aqui a varanda gourmet aqui na frente, olha, temos a mesa, tem churrasqueira, tem bancada, tem um banheiro aqui nessa lateral e nós temos aqui também garagem para dois veículos ali, olha. Aqui na lateral, aqui é uma garagem para dois carros e espaços ali. Atrás da garagem nós temos também um depósito, e que seria a parte lateral da casa, olha só, esse aqui seria os fundos da casa, ok? Aqui nós temos uma área de serviço ali, olha. Agora nós vamos ver aquela parte mais interessante, que com certeza você está aí querendo já ver, e acaba até avançando o vídeo para ver por dentro. Mas nós vamos ver aqui agora, ok? Voltando aqui mais uma vez, rapidamente, olha, um telhado embutido, ok? Caído para uma lateral, eu creio que o Paulo vai fazer um tipo de telhado, não sei se vai ser assim, mas aqui está a simulação de um telhado escondido, ok? Vamos lá aqui, vamos ver a casa por dentro aqui. Beleza aqui, olha, já estamos aqui. Se observa aqui, olha, logo na entrada, aqui é uma varanda gourmet bem na lateral da piscina, aqui é uma piscina no modelo de L. Aqui seria o bergolado, com essas madeiras, e aqui dentro, só dar uma recuada aqui, legal, para dar para apresentar ali dentro para você aí, que está em casa, poder apreciar com carinho. Nós temos sala e cozinha aqui, nessa posição, ok? Aqui atrás nós temos uma área de serviço ali, olha. Porque é uma casa super grande, você tem que recuar bastante para poder mostrar legal. Está vendo aqui, olha, sala e cozinha aqui. Tem uma geladeira aqui, tem espaço para mesa, tem tudo. Eu coloco algumas mobílias assim, só para poder ter uma noção. Ah, voltando aqui, olha. Entrando aqui, nós temos um jardim de inverno aqui, onde entra para os quartos aqui, de frente ali, olha, tem uma janela bacana. Então, aqui, olha, jardim de inverno, aqui tem esse corredor, e nós temos dois quartos, um quarto no fundo, e um quarto grande aqui na frente, com suíte. Aqui nós temos um WC social, ok? Está aqui, nesse meio, segundo a planta do Paulo, ok? Ele mandou a planta, então o banheiro dele está nessa posição aqui. E nós temos um quarto ali no fundo, com duas camas, ok? Aqui no fundo, igual eu mostrei lá por fora, está a área de serviço aqui, ok? Que sai ali da cozinha, porque é um quintal. Nem coloquei muro, porque o quintal é grande. Quando a gente coloca o muro, quando é uma casa grande assim, acaba atrapalhando até você apresentar a casa, ok? Então, aí eu não coloco o muro. Então, aqui, como você viu, olha, lateral, nós temos aqui essa garagem aqui, com capacidade para dois veículos, ou até mais. E foi colocada aqui na frente, essa piscina bacana, olha que charme aqui na frente da casa. Vamos trazer aqui mais um pouco, e trazer o modelo completo aqui, olha, com os detalhes. Lembrando, Paulo, creio que eu cheguei bem perto, né, do que você estava querendo, né, transformar a sua planta em 3D. Caso falte algum detalhe, me fale, por favor, tá? Me mande aí um retorno, para a gente ver o que tem que fazer a revisão, ok? Que é sempre assim, o cliente pede o vídeo, e aqui, não tem problema, é só falar, se tiver algum detalhe, e a revisão será feita, ok? Tá aí mais um vídeo, para você se inspirar, é uma casa bonita. Pena que ela é uma casa assim, parece uma casa gigantesca, mas é uma casa que só tem dois dormitórios, mas existe muito espaço aí, para botar mais quarto, ok? É só aumentar, amando para o fundo, lá para o lateral, então ela tem uma varanda aqui na frente, como você pode observar, a varanda de frente, uma varanda lateral, as varandas são com laje, a vista aqui, né? Como você está vendo aqui, e aqui ela tem a laje, mais o telhado embutido, nessa parte aqui, ó. Aqui no fundo, como você já viu ali antes, a lavanderia aqui atrás da casa, as janelas para as laterais, o terreno dele, se eu não me engano, é o terreno de 15, ou mais de frente, por 50, é um super terreno, aliás, parabéns pelo terreno, e está aí, mais um modelo de casa bacana, e eu creio que você já viu direitinho, já viu certinho, para você que está em fase de construção, se inspirar aí no modelo. Lembrando que o canal tem mais de 500 vídeos em 3D, para você que está aí construindo, dar uma olhadinha lá no canal, e buscar algum modelo lá, quem sabe, vai te ajudar, e muito aí, ok? Porque o modelo 3D ajuda, ok? a planta baixa, quando você transforma em 3D, você já vê a sua casa pronta aí, e te dá uma noção, se realmente está legal aquela planta. Então, vamos aqui mais uma vez, mostrar a casa por dentro, rapidamente, para o vídeo não ficar um vídeo muito grande. Olha só que charme. Uau! Olha lá, que bacana! Vista diferente aí, piscina de modelo de hélio, bastante sol, bastante claridade, é um estilo assim, uma casa de campo. Passar aquele final de semana, armar aquele churrasco, tudo de bom. Então, está aí, ô Paulo, qualquer coisa, me fala aí, já vou saindo aqui, deixando um abraço forte, para você que está aí, assistindo os meus vídeos, sempre prestigiando os meus vídeos, sempre dando aquele comentário, dando aquele joia, dando aquele alô, deixando a sua marca embaixo, ok? Você que se inscreveu, valeu mesmo! Você não sabe como é interessante, importantíssimo, ter você inscrito num canal. Você não se inscreveu ainda, se inscreva! Ainda há tempo, dá tempo, ainda tem muito espaço, ainda sobrando, para você entrar e fazer parte aí, na fila aí, de uma turma bacana aí, que está inscrita aí no canal aí. Valeu! Um abração, vou ali tomar um suco, ok? Eu só vou tomar um suco, e já volto aí, já, já, no próximo vídeo aí. Tchau! Música Legenda por Sônia Ruberti